Eu achava que eu não era capaz de fazer tal coisa. Tendia ser empreendedora, ter as minhas coisas, a minha empresa, o meu negócio. Eu acreditava que eu não tinha potencial para isso. Se tiver o objetivo, o meta e planejar, a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. Então, através dessa empresa que a gente teve que criar, eu tive mais certeza de que juntos somos mais fortes. Pessoal, eu estou aqui assistindo a Mari, que é uma indígena ofaié lá de Brasilândia e que começou em Pretec agora e mandou de presente aqui, a quem agradeço muito, Mari, produtos da empresa que ela montou e está comercializando. E é emocionante ver o depoimento dela. E quero aqui, nessa semana, dos povos indígenas, exaltar a necessidade da gente estar cada vez mais presente das comunidades indígenas em ações como essa, que é inédito no Brasil. Curso de empreendedorismo, formação, transformação das pessoas por acreditarem em si, que é o que a Mari fala. Achava que não era capaz e, de repente, criou a sua empresa, está produzindo, está comercializando, está sendo independente. E é isso que a gente quer para todos do Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala de crescimento, prosperidade, sem deixar ninguém para trás, é um pouco disso. Então, que nessa semana dos povos indígenas, a gente possa entender e compreender cada uma das nossas etnias, cada uma das nossas comunidades, estar mais perto, para que todos possam seguir o seu desenvolvimento pessoal e, enquanto comunidade. Mari, muito obrigado. Acredito em você, acredita na sua comunidade, que nós vamos seguir junto. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.